Aconteceu. O anticristo e a Pachamama estão na missa da igreja berguliana e eu avisei que isso ia acontecer. Eu estou avisando faz anos já que isso vai acontecer. Que eles vão colocar a Pachamama dentro da missa, já estão fazendo em vários lugares. Lugar que eles não podem colocar imagem, eles colocam o famoso vazinho de planta. Você pensa que é um vazinho de planta inocente? Não é. Aquilo lá simplesmente representa a mãe terra. A gente via muito isso em um outro lugar que a gente ia franciscano. E de repente, isso já faz tempo, antes da consagração à Pachamama. Que simplesmente começou, aí vaso de planta não tinha. E a gente inocente, não tinha informação como é que ia ter. Achando que era realmente assim, para embelezar o lugar. Até bom, né? Gasta menos dinheiro. Você coloca lá o vazinho com planta, é só colocar água e bababá, aquelas conversas todas. Só que não era. É o símbolo da mãe terra e assim, no esoterismo, na parte da nova era. Então, para você ver que o negócio está bem avançado. Estou avisando que quem está na igreja bergoliana vai acabar adorando o anticristo e a Pachamama, a mãe terra. Então, aconteceu. Olha, no panfleto da missa desse domingo, dia 20 de fevereiro de 2022, aparece uma ilustração muito estranha. O panfleto que vai dar para vocês verem aqui chama O Domingo. Em primeiro plano, nós temos Jesus, entre aspas. Não é Jesus. Se você olhar bem, você vai ver que ele é estranho. Não se parece, na verdade, com Jesus. Está com um olhar esquisito, um olhar muito estranho, uma expressão estranha. Jesus transmite paz, transmite alegria, até seriedade. Mas não é essa expressão muito estranha que nós estamos vendo aqui. Está certo? Inclusive, as próprias mãos não estão no gestual normal de Jesus. Parece, mas está diferente. Está certo? Esse daí, gente, não é Jesus. Ele representa o anticristo que vai enganar todo mundo. E as pessoas vão achar que é o Senhor. A gente está avisando que isso vai acontecer. É profético, inclusive. Muita gente vai achar que é Jesus e, na verdade, é o anticristo. Muita gente aí vai dizer, olha só, estão acontecendo os sinais. Muito evidente-se aí, que estão vendo coisa falsa, estão vendo o diabo. Olha só, é o sinal, é o sinal que nós estávamos esperando. Não é. É tudo falso. O anticristo, então, promovendo tudo isso e vai ser largamente divulgado pela mídia. No fundo, do lado esquerdo do anticristo, nós temos o Xi Jinping apertando a mão de outro presidente que parece aí o Biden. Biden. Está certo? Os Estados Unidos e a China, ao menos teoricamente, estão se estranhando muito nesses tempos. Estão aí, inclusive, ameaçando retaliação. Inclusive, assim, começa um aí enfrentando o outro verbalmente, como se é o primeiro sinal, o primeiro motivo que eles encontrarem ou inventarem, eles entrassem, inclusive, em guerra. Está bom? Então, nós temos aqui uma profecia, uma ideia. Será que isso é uma profecia? É uma ideia do que vai acontecer? Os Estados Unidos e a China, ou o Ocidente e o Oriente entram em guerra e depois a paz é reestabelecida pelo anticristo? Ele vai vir num tempo muito complicado e as pessoas vão achar que ele é o salvador do mundo, que estabelece a paz no mundo. No começo vai ser tudo ótimo. Estabelece a paz entre as nações, entre os governantes. São as profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Então, isso está significando justamente o quê? As grandes potências fazendo a paz ou a guerra vai ser entre o Ocidente e o Oriente e os dois, então, fazendo a paz? Bom, ao fundo do lado direito do anticristo, nós vemos atrás de uma pedra, ela, a Pachamama, toda sorridente. Você vai observar que a estátua que nós temos, justamente, a imagem que aparece no Vaticano, lá em 2019, na consagração, ficou lá o mês todo, é uma imagem carrancuda. Em outubro de 2019, quando o Vaticano foi consagrado, a igreja bergoliana foi consagrada à Pachamama. E ela é uma imagem, assim, carrancuda, muito brava, de mau humor. E aqui ela está muito feliz, deslumbrada, inclusive, com o que ela está vendo. Não está olhando para o homem que está aqui, não, como parece. Ela está olhando, assim, através do homem. O homem está aqui, já vou falar dele já, já, e ela está olhando num outro ponto que é um pouquinho diferente dele. A gente, como trabalhava com desenho, essas coisas, essa parte a gente sabe, coisa de perspectiva, se aprendia na escola. Na verdade, se for tirar, assim, a direção dos olhos dela, ela não está olhando para ele, está olhando para um outro lugar e maravilhada. Está certo? Pela primeira vez, a Pachamama sorrindo. Bom, por trás do anticristo, nós sabemos que está o demônio, o pacto dos reis do mundo contra Deus, como está escrito no livro do Apocalipse. Então, atrás do anticristo vem o quê? Justamente os dez reis e o demônio, que então cooptou os dez reis da Terra, como está no livro do Apocalipse, fazendo acordo aí, justamente, para colocar o anticristo no poder. E aí, sorridente, como os deuses dos pagãos são demônios, isso nos ensina a nossa Bíblia, a Sagrada Escritura, está aí o demônio sorridente, conseguimos, conseguimos. Está certo? Terminando aqui. Na frente, do lado esquerdo, vemos uma mãe e o filho felizes, e à frente, no lado direito, alguém dando uma esmola a uma senhora de idade. Provavelmente, essa senhora aí é vítima do globalismo. Quanta pobreza o globalismo já não produziu, ainda mais agora com tudo isso, e mais passaporte, quanta pobreza não está sendo produzida. E você vê que a pessoa, assim, não aparece, você vai ver depois na foto, na ilustração aparece, assim, o braço, mas a pessoa está bem vestida. Então, dando esmola aí para a senhora. Uma pessoa de idade, a gente sabe que as aposentadorias no mundo inteiro estão sendo cortadas, a pessoa tem que trabalhar mesmo o resto da vida, até a morte, na verdade. Poucos aí estão conseguindo se aposentar, cada vez menos se aposentarão. Certo? Porque o dinheiro do Estado é deles, eles não querem dos governantes, eles não querem de jeito nenhum fazer distribuição de renda, não. Tudo é conversa mole. E simplesmente, então, podemos ver isso também. Essa pessoa bem vestida, obviamente, mais jovem, aí dando uma esmola para essa senhora, que está representando aí as vítimas do globalismo e de toda essa loucura do grande reset que eles estão querendo fazer. Nós vemos, então, que todos estão felizes. Ficaram todos felizes com o anticristo e também solidários, sem perceber nada do que está por trás do anticristo. Observe que o que está por trás dele, as pessoas que estão aqui se abraçando, dando esmola, elas não estão olhando para o que está por trás do anticristo. E o anticristo com esse olhar, assim, terrível em cima das pessoas, uma expressão, assim, bem ruim, do tipo, vem para mim, você também, eu consegui. Está certo? E isso está no panfleto domingo da missa de 20 de fevereiro de 2022, já introduzindo aí a mensagem subliminar para os fiéis que ainda estão enganados lá na falsa igreja. Eu imagino que não falaram diversos padres, entre aspas, na homilia, aproveitando aqui o impacto. E eu, como nas missas que eu ia antigamente, era sempre esse jornalzinho aqui, o domingo, eu acho interessante, inclusive, o tamanho, deram um destaque grande aqui para colocar a imagem. No geral, ela costuma ser até um pouco menor e colorido. Foi realmente um destaque muito grande do tempo que a gente conhecia essa publicação para hoje, tudo colorido, para realmente ficar, assim, bem definida a mensagem que é para passar. Isso não aconteceu por acaso, porque nada com o anticristo e a nova ordem mundial é por acaso. Vamos, então, ficar atentos para não cairmos nós também nas mentiras do anticristo. É por isso que o Senhor está chamando as pessoas para virem para a paróquia Sagrada Fácil de Tours. Não há outro caminho. Nós não temos mais clero. Nós temos do clero, sobrou o Papa Bento XVI, aquela história que eu já contei, aquele gráfico que eu já fiz, o Papa Bento XVI aqui em cima, Jesus, o Papa Bento XVI, e lá embaixo nós, os leigos, e não vemos, não temos ninguém do clero, justamente porque estão todos apostatando apostatando junto com o Jorge Mário Bergoglio. Estão todos junto com ele, inclusive a turminha da missa em latim, lamentavelmente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o poder aí do anticristo, do demônio, que entrou, então, na igreja, cooptou aí o clero, foi colocando para fora aqueles que faziam oposição, aqueles que apresentavam em algum tipo, por exemplo, de vocação verdadeira, menos seminários foram rapados fora, para ficar só o pessoal realmente deles, e chegar, então, nesses tempos, que são os últimos, são tempos do apocalipse. Vamos ter muito cuidado, vamos prestar, assim, bastante atenção, e tentar esclarecer as pessoas. É o máximo que a gente pode fazer, rezar por elas também, é o máximo que nós podemos fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.